extremamente opressora contra mulheres, contra negros, contra gays, contra trans. Aqui Milena Passos, que vive o diabo, ela como mulher trans, não é? E tem que enfrentar, nós temos que enfrentar. Então é uma, eu quero finalizar, dizendo que é um... E eu fui muito questionada em relação ao título do debate, a secretaria está financiando, não é? Não estamos financiando, estamos dando pequeniníssimo apoio, não é? Estamos aqui de parceria, mas que eu achei muito bacana. E a gente tem que ter a coragem de ousar, porque as jovens estão chegando e estão enfrentando com a sua linguagem, da sua forma. Foi super bonito não estar lá, porque eu sou presidente de um partido, estava numa conferência de um partido, do meu partido, presidindo a mesa, e eu não pude estar na marcha do empoderamento crespo. Mas eu ficava olhando pelo WhatsApp, as fotos que chegavam, e eu ficava tendo orgasmos múltiplos. Porque é o prazer de ver as mulheres se organizando, as meninas negras, dizendo, parem de racismo, o meu cabelo é crespo, é pichain, e eu vou usá-lo assim. Suporte você ou não. Eu não tenho que me curvar a uma estética que foi imposta e que não me pertence. As mulheres brancas têm cabelos lisos, têm a pele branca. A mulher negra tem a pele negra. Nós nascemos negras, vamos morrer negra. Ninguém vai ficar com aquela loucura de Michael Jackson, que também foi uma vítima do racismo, que destruiu o cara em vida, está certo? Porque ali foi uma destruição, uma tentativa de destruir o mito, o maior mito do século XXI, do que diz respeito ao território da arte. Porque o cara era um excelente músico, um excelente artista, um excelente densarino, um produtor, um diretor, era tudo. E era negro, e pagou o preço por selo. Então, não é fácil o que nós enfrentamos. E eu acabei me retirando, eu sei que meu tempo já deve estar esgotado, acabei me retirando um pouco do lugar de secretária e me colocando nesse lugar de que eu sou. Isso é o que eu sou. E é o que eu acredito, é por isso que eu estou. Aceitei o desafio da secretaria, porque nós temos que ter uma estrutura decente, que enfrente a violência, porque machismo mata, é uma construção social, e que, elevado ao extremo, produz uma diversidade de violência, desde essas coisas que Maíra contou, e que eu celebro, parabenizo o trabalho de Maíra. A tia Má tem uma função importantíssima no que diz respeito à conscientização, como a linguagem livre não precisa ser acadêmica para poder falar de machismo, para poder falar das dores, para poder dizer, olha, cara, não é só você que tem que ter o prazer na hora que está na cama. A sua namorada também merece, também precisa, também tem o direito ao prazer. Eu quero dizer que, na verdade, essa tarefa é um desafio, um desafio civilizatório. É a secretaria, que ela é a menor secretaria, é uma estrutura muito pequena, ela não tem um grande orçamento, e ela tem a missão de pensar políticas públicas de enfrentamento à discriminação às mulheres, à discriminação de gênero, e dialogando com as demais secretarias, porque o nosso grande desafio é ter uma educação. Por exemplo, eu sou pedagoga, sou educadora, educação é um território estratégico de se conquistar, para que se pense diferente. Nós precisamos de uma educação para não discriminação. E nós tivemos uma derrota nacional com a votação do Plano Nacional de Educação, porque grupos religiosos obscurantistas se organizaram e foram negar o texto do Plano Nacional de Educação no que inseria a educação para a igualdade de gênero. E essa é uma questão fundamental, porque, enquanto a escola estiver dando... Nós saímos de um tempo em que existia escola para meninos e escolas para meninas. Hoje, meninos e meninas estão na escola, mas essa escola ainda não é uma escola igualitária no que oferece às meninas, no que oferece aos meninos. Então, nós temos que enfrentar, nós temos que construir a educação para a igualdade de gênero, nós temos que enfrentar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. As mulheres ganham, em média, 70% do salário de um homem. Quando é no caso das mulheres negras, pode cair até para 51%, não é de um homem branco. Então, nós temos que enfrentar essas coisas. E é para isso que é preciso ter, cada vez mais, estruturas institucionais que enfrentem essa dimensão social, política, do que é ser feminino. As pessoas, às vezes, falam, e eu quero encerrar dizendo somente isso, que muitas vezes que a gente vai fazer uma palestra, a gente ouve muito as pessoas falarem assim, ah, mas por que se definir como feminista? Eu não sou feminista, eu sou feminina. E eu digo, eu sou feminista. Isso não significa que uma mulher que é feminista ela não possa pintar as unhas, ela não possa usar um batom, ela não tenha os desejos de estética que ela tem o direito de ter, o que qualquer outra mulher tem. Porque, inclusive, é parte dessa socialização. Ser feminista é diferente de ser feminino, porque o feminino é apenas o recato. O feminino é apenas a mulher que é dentro do padrão estético X, que acata a atitude X dentro de uma cultura que a aprisiona. E ser feminista significa quebrar as algemas, quebrar as amarras e a luta. E é isso que eu acho que me define, que define muitas das que estão aqui. Forte abraço. Música 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 Essa é a sessão.